Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal no GTA Multiplayer, no GTA San Andreas Multiplayer E como vocês podem ter visto aí no título, eu quero propor neste vídeo aqui uma série nova para o canal Ela não vai substituir nenhuma série existente no canal, só vai adicionar então aí uma série nova Lembrando que ela foi proposta por um inscrito, então muito obrigado ao inscrito que me propôs ela E ela vai funcionar da seguinte forma pessoal Eu estou aqui no servidor United Islands Free Room Ou seja, o Free Room é um game mod onde a gente pode fazer tudo o que a gente quiser E ele é um servidor que tem mais players online Agora nesse certo momento tem 780 pessoas, ela fica variando bastante porque entra e sai muita gente E como é que vai funcionar aqui essa série de desafios pessoal? Bom, eu vou estar postando toda sexta-feira um desafio, tá? Um desafio novo que vocês vão me propor aí para os meus comentários O desafio que tiver aí mais likes, tá? Nos comentários aí vai ser escolhido para mim estar fazendo o vídeo da semana E como é que vai funcionar? Bom, entrando aqui no servidor pessoal Lembrando que eu vou deixar o IP dele na descrição Então vocês vão entrar aí e vão ver um desafio bem difícil E escolher ele aí para mim e comentar Se ele chegar no número de likes bons, eu vou fazer ele Lembrando que vai ser sempre o desafio que tiver mais likes nos comentários Que eu vou estar cumprido, certo? Então, entrando aqui no servidor digita um barra T E vai aparecer diversas coisas, ó Abri um painelzinho aqui, né? O que são as stands? As stands são, tipo, pulos com obstáculos, com veículos Os hotspots, eu não sei dizer o que que é Tem várias coisas aqui, ó Tem os pulos normais que são de parkour Os pulos para quedas que são bem difíceis E tem as challenges que são os desafios Então vocês vão poder estar escolhendo aí Alguns desses daqui, ó Vou abrir aqui os challenges Vão ter várias challenges aqui, tá? Vocês podem escolher qualquer uma delas Ou qualquer uma aqui dos jumps Do parachute jumps Ou até mesmo estar inventando aí Um próprio desafio de vocês Vocês, por exemplo, podem comentar assim Pô, Prats, vai em Bayside Que é o lugar onde eu estou agora E faz um loop naquele loop lá Com uma bike Sem usar nenhum mod Sem usar o mod de andar super rápido Que tem aqui no servidor Sem usar o mod de voar e tal Que eu vou estar tentando cumprir, certo? Lembrando que eu vou estar sempre cumprindo aí Com o desafio que mais tiver likes Beleza, pessoal? Então é isso Não se esqueçam de avaliar o vídeo aí Caso vocês tenham curtido essa ideia Normalmente quero agradecer o inscrito aí Que me propôs ela Por favor, deixem bastante likes aí Porque, pô Eu quero trazer uma coisa diferente pro canal Trazer uma série nova Só vai adicionar coisa pro canal, tá? Você vai adicionar conteúdo pro canal Não vai tirar nenhuma série existente do canal Eu espero que vocês gostem, então Aí deixem aquele joinha legal E se caso ainda não forem inscritos no canal Também se inscrevam no canal Pra ter recebido vídeo novos assim Quando eu postar E também deixem aquele favorito, né? Adicionem vídeos favoritos aí Que ajuda ainda mais na divulgação E nessa sexta-feira, então Eu vou estar trazendo aí o primeiro desafio Esse vídeo aqui foi só pra introduzir, tá? Como é que vai funcionar a série e tal E pra que vocês me coloquem aí Um desafio que eu vou estar fazendo Na sexta-feira agora Então é isso daí Valeu, então, Patraquia Até mais Um grande abraço E fui!